Memória de tanta espera Teu corpo crescendo, salta do chão E eu já vejo meu corpo descer Um dia te encontro no meio da sala ou da rua Não sei o que vou contar Respostas viram do tempo Um rosto claro e sereno me diz E eu caminho com pedras na mão Na franja dos dias esqueço que é velho, que é manco E é como te encontrar Corro a te encontrar Um espelho feria meu olho E na beira da tarde Uma moça me veio Queria falar de uma terra com praias no norte E vinhos no sul A praia era suja E o vinho vermelho Vermelho secou Acabo a festa, aguardo a voz E o violão Ou saio por aí Raspando as cores Para um ovo aparecer Responde Por mim o corpo De rugas que um dia a dor indicou E eu caminho com pedras na mão Na franja dos dias esqueço que é velho, que é manco E é como te encontrar Corro a 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 te encontrar